Música da autoria do Gil Sorriso do Forró, menina sapatinha E o contato é 011 98491 B571 É de saia curta que ela me provoca Fica sempre em costas com as pernas todas nuas Passo de conta que eu não tô vendo nada Ela fica na calçada passeando pela rua Meu coração bate forte e acelerado Ele fica disparado na pressão do movimento No meu portão faço uma boa loucura Quando aquela criatura por sinal erra o acento Seta na guia, escorrega, vira frente Eu que tô ali presente, vejo alucinação Ela levanta e depois dá uma baixadinha Que menina safadinha quer me matar de tesão Seta na guia, escorrega, vira frente Eu que tô ali presente, vejo alucinação Ela levanta e depois dá uma baixadinha Que menina safadinha quer me matar de tesão Não, não, não Não